Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrições e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Let me feel your heart rejoin' last time Togetherness, what's all that matter Just call my name And I'll be there Don't you know, baby, yeah, yeah I'll be there I'll be there Yeah, 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 yeah Just call my name And I'll be there Just like what you're shinin' on Just call my name And I'll be there 100! 100! 100, ela conseguiu! 100! 100! Espetacular! Maravilhosa! Obrigada, muito obrigada! Quero um dia poder cantar em árabe pra vocês. Sim! Muito obrigada. Maravilhosa! Agora? Maravilhosa! 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 Diferentes? Deixa eu chegar aqui. Deixa eu chegar aqui do lado da Sula Miranda. Tudo bem, Sula? Gugu, uma super honra estar aqui. E olha só que privilégio. Justo no primeiro momento, no primeiro dia, acontecer isso com essa maravilhosa... Ela já me emocionou, Gugu, pela história. Eu sou uma mulher muito romântica. E aí ela falando essa coisa de cantar em casa, cantar pro marido, cantar o amor. Aí eu já falei, vou ter que me segurar aqui, me amarrar no banco, vai ser muito difícil não levantar. Mas foi tudo. A performance, a roupa... Eu me ligo muito nisso, Gugu. O artista tem que chegar preparado. Ela tá aí, né? Olha o resultado. Pois é, eu não sei... Eu não sei nem se é nada... Ô, Narda! Oi, Gugu. Você tá entendendo o que tá acontecendo com você? Bom... Com 100 pontos, você já está direto na final! Na final! Pela regra do programa, quem consegue os seis jurados, vai direto pra final. Gugu, eu vou falar uma coisa. Primeiro, a minha preocupação era assim, gente, será que o Gugu vai acertar o meu nome? Acertei, não. E deu certo, acertou, falou certinho. E assim, eu tô muito feliz porque, além de eu estar na frente de tanta gente que é referência, que o coração tá muito, muito a mil aqui, né? Tem candidatos incríveis. Então, eu acredito que todos são merecedores, Gugu. Então, só de estar aqui pra mim já é uma honra, é um privilégio. Eu fico muito grata, de verdade. Bacana. Então, vamos ver agora a opinião do Simbas. Eu fiquei enlouquecido com ela. Ai, meu Deus. Realmente, pra mim, você reúne tudo que tem de bom pra uma artista. Pra mim, até lembrou a Serene Dion aqui cantando. Ai, meu Deus. Pra mim, não desafinou nem um segundo. A roupa, tudo. Exploração do palco, tudo. Uma, show uma. Deixa eu falar com a Corina, Corina Sabas. Gugu, meu coração tá aqui assim ainda, ó. Tamanha grandiosidade que foi essa apresentação. É um prazer ver essa entrega, ver esse talento nesse palco aqui. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. E parabéns. Parabéns. Olha, Top 3 continua da mesma maneira. Na verdade, você, Naida... Sim. Vai direto pra final. Mais uma vez, aplausos pra nossa finalista. Primeira finalista. Comenta comigo. Vou ter que segurar essa ansiedade até lá pra saber o que vai acontecer na final do Canta Comigo. Tchau, tchau, tchau.